Hoje é um dia muito especial e cheio de amor aqui na Acadê Milton. É o dia do Xaveco Fitness. Hoje quem tem boca vai beijar. Kissy, kissy. E os alunos novos que participarem não vão pagar a matrícula. Sou muito fada sensata. E o casal vencedor vai ganhar um jantar romântico no restaurante vietnamita, o Bafo. O Bafo? Nossa, que romântico. Ai, gente, quem teve essa ideia horrorosa? Eu é que não fui. Eu falo com vocês que eles estão aqui pra chavecar o Bruno. Aluno. O aluno, o aluno, um aluno. Com outro aluno. Bora começar. Primeiro, a gente vai escolher os pares. Na sorte, hein? Nada marcado. Tudo aleatório e tudo misterioso. Vamos lá. O primeiro nome é... Tuca! 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 E ela vai ficar com quem? Tuca! 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 Luca! Tuca! 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 Um bom retiro. Ai, não acredito. Pode acreditar. Fiquei sabendo da competição e vim pra ganhar. Primeiro, porque eu ganho tudo nesse bairro. E segundo, porque eu tô precisando de um boy novo. Então tu vai ganhar com o príncipe aqui da Academilton? Eu falei boy novo, você tá mais pra... é... semi-idoso, né? É... pegaria? Pegaria, porque quem tem fome tem pressa, né? Mas eu tô querendo uma coisa assim... Tô com uma vontade de uma novidade. Tira o olho, ó, que esse já tem dona. Tem? Tem, tem, tem par, tem par. Ah, pra te falar uma parada pra você. Nós juntos a gente pode ganhar tudo, entendeu? Tanto que a gente vai destruir a tuca e reconquistar a academia de volta. Ei! Você tá ligado que o prêmio é um juntar, né? Não importa, o importante é que eu vou ganhar alguma coisa de você. E você aí, rapaz? Tudo que eu... as técnicas que eu dei de sedução pra você, você pode esquecer, tá? Porque agora a gente é rival e acabou esse negócio. Vamos lá, vamos dar aquecida, eu e você. Hum, adoro! Ai! Ah! As ideias... Eu lá preciso de dica de sedução do Miltinho? Não, eu... 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 Eu sou... Pô! Não tinha dica de sedução nenhuma não, amigo! Aí, eu sou... Eu sou sinistro! É, eu sou... Eu sou sedutor nato aqui, ó! Eu sou... Eu sou... Jesus...